E sim, bora pra mais um vídeo da atualização de All-Star Style e Defense, galera. É, sim, mais um videozinho. Eu tô bastante ansioso aí, cara, porque, meu Deus, meu Deus, meu Deus, família. É muito personagem, pouca gema, pouco dano. Cara, o que o Fruit tá fazendo, cara? Colocou 5 bilhões de dano na task. Acorda, Fruit, acorda, meu mano. Meu Deus, mas tudo bem, galera. Vamos que vamos aqui, ó. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que tá participando dos vídeos. Entra no nosso grupo do Roblox, nosso grupo do Discord e simbora aí, mano. Que hoje a gente vai tá dando muito hit. Entendeu? É, mano, essa piada foi meio ruim. Eu sei que foi, eu sei. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos tá testando aqui o personagenzinho no story mode. Vamos ver o daninho dele. É, eu tô bem ansioso e tá, cara, ele tem aqui 5 segundos por ataque. 1.750 dano, é o dano mais maior aqui que eu vi, né, entre os personagens por enquanto. E é o que eu faço, 50. Tá, tá razoável aí, galera. Tá, 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 tá interessante. Tá interessante. Então, vamos tá testando aí no story. Boa, galera. Eu tinha esquecido do Orbe, tinha esquecido do Merlin. Então, eu acabei colocando aqui agora, beleza? Então, assim, bora aí, galera. Tô bastante ansioso pra gente ver o que vai tá acontecendo nessa partida. Tranquilo? É, eu vou colocar aqui, mano, o nosso querido Janos primeiro, né, porque é pelão. E a gente vai dar uma farmada aqui na Bulma também, né, mano? Porque Bulminha é dinheiro e dinheiro a gente gosta, né, cara? Então, vai ficar bem easy, bem peasy. Vamos tá utilizando o Hit, vamos colocar o Orbe e vamos colocar o Merlinzada pra ver como que ele fica, tá? Eu gosto de sempre tá colocando com os dois. Então, se liga aí, mano. Vamos pra partida e deixa eu dar uma farmada aqui bem bonita. E se você quer uma roupa, só com lenha no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição. E se você quer tanta grife, cola no grupo do Roblox do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão. Tipo Chico, tô gravejado, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripado, só vem ser mais um aliado. Bom, o nosso farm aqui já vai tá acabando, beleza, galera? A gente vai tá colocando aí, mano, e a gente pode até tá colocando... Eita preula, mano, vou até tá colocando já. Eu já vou até tá colocando. Que que é isso, rapaziada? Mano. F6 alto. Meu amigo, deixa eu aumentar mais aqui um. Eu ganho 4k. Que que é isso? Que range gigante. Tá, ele tem a prioridade primeiro, isso já é um pouco triste. Tranquilo, galera, já não curto muito essa prioridade primeiro dele. Deixa eu dar um upgrade aqui. Tem que tá matando esses dois, aí agora eu vou ter que matar esses dois aqui. Matou, beleza, vou vender, vou deixar um aqui. Pronto. Agora, galera, vamos tá aqui aumentando. Cara, vai dar 1.700, né, cara? Tá, vamos lá, galera. Nossa, mano, ele tá atacando primeiro. Já é muito F, tá ligado? Mas pelo menos o dano de primário dele é bem grande. Ele tem uma range gigante. Isso favorece bastante ele. Então, beleza, cara. A gente tá aqui colocando 8.850. 5 segundos por ataque. Range tá 60 agora. Ele tá dando primeiro ainda. Mano. Ah, não. Ele não vai mudar o ataque, não. Já tô ficando... Já tô ficando tiltado. 2.500. Caraca, moleque. Que é essa rangezinha dele aqui? Ele tá louco, tio. 5 segundos por ataque é bom. 19k de dano. 3.500. Tá, mano. Mano, é a última upgrade dele? Não, ainda não. Caraca, mano. O que que é isso? É! Ah, não, galera. Ah, não. Foi pra essa rangezinha. Mano, eu tô levemente triste. Eu tô levemente triste, família. Calma, vou até... Mano. Deixa eu tá colocando esse aqui mais atrás. Eu tô levemente triste, cara. Deixa eu ver se ele segura aqui. Ah, mas ele tem 5 segundos de dano. Caraca, moleque. Ele tem muito dano. Mano. Mas eu não gostei. Mano. Ele, tipo, ele é um personagem muito interessante de verdade. Só que ele tem um ataque primário, cara. E ataque primário, vocês estão ligados. Já é muito difícil da gente estar utilizando ele dentro do jogo. Ih, cara. Ele tem uma range absurda, cara. Ele tem uma range absurda. E aí, mano. Coloca o tamanho disso aqui, cara. Nossa, eu tô muito triste. Nossa, galera. Eu tô realmente feels bad, cara. Eu esperava algo melhor. Sim. Óbvio. Muito melhor. Tipo, muito melhor de verdade. E senão, né, galera. A gente... Mano. Poderia ir um pouco de F. A gente parando pra dizer. Só que meus amigos. Isso aqui, cara. Ficou muito complicado. Cara, ele é um personagem muito interessante. Eu acho que eles estão tentando trazer de volta os personagens que tem um ataque primário, tá ligado, família? Porque... A gente tem muito tempo que a gente não utiliza um personagem que tem esse ataque primário. E... Esses personagens, normalmente, tem um ataque base muito dano. É o que a gente tá vendo aqui. Era a mesma coisa com o Hengoku 5 estrelas. Ele é, tipo, o Killer Boss. Tá ligado? Esse aqui, talvez possa ser um Killer Boss. Leva 80. Talvez. Tá ligado? Ele tem, mano, 5 segundos por ataque. Que é muito interessante de verdade. 5 segundos, tá, família? Cara, 5 segundos é muito interessante, galera. É... Pô, né? Acho que ele vai ser um Killer Boss, basicamente. Pô, a gente tem que aumentar o levelzinho dele quando for possível. Mas é realmente difícil a gente parar pra pensar. Porque ele, quando tendo um ataque primário de início. E um dano bem alto. 1.600 e pouco. É... Eu acho que pode até favorecer ele sim, tá? Né? Tipo, aquele personagem horrível. Beleza? A gente pode parar pra pensar que ele é horrível. Mas ele não é tão horrível assim, galera. Ele tem 1.750 de dano. No nível 1, no level 80, ele vai ter muito mais, tá ligado? 5 segundos por ataque. Ele tem um daninho que vai aumentando cabulosamente. Junto com a range. Ele é um personagem que você vai ter que utilizar a boominha ali, né, mano? Pra tá ganhando dinheiro, obviamente. É um personagem interessante pra você tá utilizando. Eu não acredito que ele seja o mais fraco dessa atualização. Eu acho que sim. Ele pode ser mediano, tá? Da atualização, galera. Eu gostei muito do dano base dele. E porque é um personagem que a gente... Muito tempo que a gente não vê, né? Deixa eu tá colocando aqui, cara. O Merlin nele. O que eu tô colocando aqui? Tá? Falta dinheiro, cara. Só que, mano... Personagem doido, né, galera? É personagenzinho doido, cara. Esse hit. Cara, eu achei um personagem interessante, tá, galera? Eu achei interessante. Talvez futuramente possa estar vindo mais personagens dele, assim. De ataque primário. Entendeu? Aí que ele fica com uma range. Caraca, moleque. A range de 126 é gigante. Ele tá com 35k de dano. Cara, eu tô... Mano, eu quero ver com o Irving. Eu quero ver quanto de dano ele vai pegar com o Irving. Cara, esse mapa aqui é horrível pra estar colocando o Irving. Pera. Calma. Beleza? Tá colocando aqui? Oh, meu Deus. Vou colocar aqui, então. Beleza. Tá. Aqui. Go. Inroll. 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 Aqui a gente tem... 106 mil de dano, galera. Nossa, mano. 606 mil de dano. É cabuloso, tá? Eu acho que ele vai pegar, assim, o Giorno no famoso Killer Boss, talvez. Tá, família? Talvez não. Quase certeza, assim, que ele pode ser o novo Killer Boss. Tá ligado? Claro, a gente pode estar utilizando ele aí, se pá. Sim. Beleza? Só pra dar aquela brincadeira, se a gente for com os amigos, tá? Ele dá em story mode e tals. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ele pode ser considerado um Killer Boss. Beleza? Quando o personagem tem uma rangezinha, assim, muito pequena e tem um alto dano, assim. Cara, ele pega aqui, se pá, uns 200k, se pá. Por aí. 300k, level 150, level 80, por aí. Então ele vai pegar um daninho bem absurdo, tá? Bem gigante e que é considerado, talvez, aí, um Killer Boss, se for colocar, assim, no lugar do Giorno, tranquilo? Eu vou até pesquisar aqui o Giorno, galera. Ele, galera, o Giorno, ele tem um 47 de dano no final, tá ligado? 47 de dano no final. Aqui ele tem 35, sendo que o Giorno tem um attack speed de 6.5, tá ligado? E o Giorno custa 9.150. Esse aqui custa, vamos ver aqui, 600, 1300, 2k aqui, 4k, mano, meu Deus, não batei dinheiro. Beleza, 4k, mano, 4, 6, 7, 8, é, mano, ele é mais caro do que o Giorno, família. Isso aí dá uma complicada. Ele aí, mano, aparenta ser mais caro que o Giorno, com certeza, tá ligado? Isso aí dá uma leve complicada nele também. Mas o attack speed dele, que é interessante, que pode favorecer ele pra ser um Killer Boss, tá ligado? Mas se você jogando com os amigos, galera, dá pra você estar utilizando ele aí pra ser um Killer Boss, vamos dizer assim, tá ligado? É bem interessante de verdade, então, vocês podem estar utilizando ele com certeza, beleza? Mano, tipo, não é um conselho, acho que tem personagens melhores ainda, mas acho que pode ser considerado um novo Killer Boss aí dentro do jogo. A gente pode estar testando ele futuramente pra isso também. Show? Então deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que participou desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo, fui família, até o próximo vídeo. É nóis!